Eu quero de vez em quando eu jogo até, vem. Depois que eu pego a mil que eu esqueci daqui, mano. Cara, é impressionante, porque tem dois caras aqui em cima. E eles nem me viram ainda. Nem me viram ainda. Embaixo de mim, vem. Cara aí? Vá pra porra, velho. A gente cara tá, mano. Não. Morre, irmão. Vem embora. Caralho, mano. Eu acho que eu vou se matar lá. A gente vai embora, é delicado. Não desescoge, né, pô. Caralho, velho. Eu tô sem arma até agora. No Christ, para que eu tô loucura, moleque. Ele vestiu de branco no meio de dois squad, velho. Ele vai morrer, eu falei o cara da minha. Cara, dá pra ir agora, velho. Só no suco. Tem um cara aqui... Um cara aqui em cima, velho. Eu vou pegar ele. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Calma que a gente tá sem arma nenhum. Calma, mas eu já tá sem arma. Caraca, o maluco também tá sem arma, velho. Vou pegar aqui fora. Matei Mano, de 7 balas que eu dei nos caras, eu acertei 1 tiro de 10 É só tu parar a mira branca e dar um quickscope, velho Para a mira branca em cima do cara e dar um quickscope Eu vou ir no cara aqui, velho Eu vou ir no cara É uma loba aqui dentro A loba quase matei Eu juro nada ai Ele durou gay Deu Tem um patch find que você deu pra cá, velho Putz, deixa eu pegar Eu tenho um ferro de roxo aqui, velho Doze Caralho Caralho, velho O cara atrás do negócio de ferro, velho Putz, vocês lembram já que ele puxou? Não esqueci já Ele puxou pra direita Opa, tem cara voltando lá Opa, tem cara voltando lá Opa, tem cara voltando lá Toma, vou pegar esse ai da montanha Opa, tem cara voltando lá Opa, tem cara voltando lá Opa, tem cara voltando lá Ele tem cara todo Ratozinho ratou... Ratozinhos ratou Aí tem cara dentro Que fica sem rac Niê Ratozinhos ratouzo Dei uma Dei uma cheia, Kevin É um caustico agora Aqui, aqui, aqui Ah, não, não, não Ela caiu Ah, me deu um tiro de rifle Para com isso, cara Matar logo Ele tá ali no balão, velho Não foi de novo Caramba, pegou o balão aí O cara tem aquela doze de... Aquela machife de... Como é o nome? O cara do caos, que é lá O cara do caos, que é lá O cara do caos O cara do caos Alho vem ali I тобой Ação, você não há Ali há um caos Algumas Ừ Abaça Vamos, hum só o sangue no quanto é aqui para lá em cima vou adiantando aqui eu conheço só o ruxo eu mei muito o bloodhound eu mei muito o bloodhound Maté oito e aí eu acho que eu tinha um vídeo que a cada vez eu não acho mesmo eu tô vamos achar oi 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 a minha nossa não é fácil que vai o cara que tá comprando caramba E aí 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 . Mas temos É Com o Eu nunca vi mais ninguém jogando de luba, cara. Pior que eu de vez em quando eu jogo até, vem. Depois que eu pegar mil que eu esqueci daqui. Cara, é impressionante, porque tem dois caras aqui em cima. E eles nem me viram ainda. Embaixo do meio. Vá pra porra, velho. Onde os caras tamo? Peraí, velho. Ah, vai tomar no coque. Caralho, que incrível esses caras aqui. Por quê? Você me deu aqui. Eu não estou atingindo. Caralho, que incrível. A gente está atingindo. Ele está atingindo. Alguém está atingindo. Ele está atingindo. O que é? Se a gente está atingindo. A gente está atingindo. Não está atingindo. Ele está atingindo. é o direito eu mirei por aqui e é o outro e não morre não é a mano pera lá mano pera lá não não caralho eu não acho a eva nunca até agora e aí boa e aí e aí e aí e aí e aí